Bom, antes, o meu negócio, antes de eu fazer a mentoria com a Tainá, ele era bem diferente do que é hoje. Eu tinha muitos custos, eu também tinha uma sócia ainda na época e eu tinha uma venda mais difícil, um faturamento mais difícil e não era muito lucrativo. Olha, meu maior resultado com a mentoria da Tainá foi ter segurança e confiança para desenvolver o meu negócio sozinha a partir do que eu acreditava que poderia se tornar o meu negócio. Em forma de números, o que eu posso dizer é que, assim, inicialmente com a mentoria da Tainá eu aumentei o preço do meu serviço e comecei a vender mais e isso me trouxe ao longo do ano de 2021 um faturamento, foi o dobro do que o faturamento de 2020. Como mentora, a Tainá, ela é muito cirúrgica nas colocações que ela faz. Ela analisa, ela tem um entendimento muito rápido do negócio, das dúvidas, do momento que a gente está e ela consegue fazer ajustes muito cirúrgicos. Então, o que ela me falou no começo é que pequenos ajustes, às vezes é 5 graus de ajuste, né? É um ajuste pequeno que vai fazer o negócio se desenvolver muito mais. Então, é isso que ela faz a cada reunião no acompanhamento também. Ela é muito cirúrgica de entender o meu momento, o que eu preciso trabalhar naquele período pra fazer as colocações e me ajudar a ajustar o negócio pra que eu mantenha sempre o meu negócio nos trilhos, na linha, na direção que eu desejo desenvolver. Com certeza eu recomendo a Tainá pra outras empreendedoras, estou sempre recomendando, porque você ganha muito tempo de trabalho, né? Então, às vezes a gente fica tentando fazer ajustes, tentando desenvolver, mas com a mentoria dela a gente ganha anos de desenvolvimento e principalmente uma clareza maior de como precificar, como vender o seu negócio e como ir desenvolvendo, negociando o seu serviço, os seus produtos com o tempo ali no mês a mês. Então, faz muita diferença. O acompanhamento mensal tá sendo muito rico pra mim, porque me ajuda a ter uma clareza de qual é o momento que eu estou, ou como melhorar a atuação, a direção do meu negócio naquele mês. Então, às vezes a gente define, né? Um cronograma, um planejamento, e de repente isso muda. E o nosso negócio, ele é vivo, ele muda no mês a mês. Então, às vezes o que a gente planejou ao longo do ano, pode ter mudanças de acordo com o momento que você está, com o seu mercado, com você pessoalmente, como está naquele período. Então, às vezes isso nos ajuda, né? O acompanhamento também me ajuda a não me cobrar tanto e entender o meu momento e perceber que mesmo mudando, às vezes, um plano, o meu negócio continua com bom resultado e continua, às vezes, caminhando melhor do que o plano inicial. Então, às vezes, caminhando melhor do que o plano inicial.